O que nós temos aqui é uma lâmpada solar com características de lâmpadas incandescentes. Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. O principal objetivo desse vídeo é demonstrar essa lâmpada solar. Visitem nossos canais do Youtube Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otan do Pai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Lâmpada solar com característica de lâmpadas incandescentes antigas. Eu estou falando da KAL1978. Fabricante aqui, ó, ou importador CapBom. O que vocês estão vendo em exposição aqui atrás, que eu mostro em todos os vídeos, são produtos que nós já temos alguns deles na nossa lojinha de e-comércio, de elétrica e Sia, na Shopee e também no Mercado Shop. Quando você compra qualquer produto conosco, você vai estar nos ajudando diretamente a melhorar a qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Então, uma lâmpada solar com característica incandescentes, isso nós podemos ver aqui, ó, característica de lâmpada incandescentes, podemos ver pelo formato dela, tá? É, temos aqui as informações do importador ou fabricante ou revendedor, tá? Olha aqui, ó, luz de parede recarregável solar. Muitas vezes a gente chama de arandela de parede recarregável solar, tá bom? Ela pode ser instalada na varanda, tá? Na área, ela precisa estar num local em que a incidência de sol, do raio solar, seja bem forte, tá? Ela não pode ficar na sombra, tá? Temos aqui a simbologia de bateria. Aqui dentro tem uma bateria que é recarregada pela luz solar. Dia recarregável, iluminação noturna, ou seja, você deixa ela lá pendurada em contato com os raios solares de dia, tá? Quando escurecer, ela acende, tá? Ela fica desligada durante o dia, recarregando. Se você programou, ela acerta, tá? Existe a maneira de programar que eu vou postar num vídeo futuro. Uma vez que você programou direitinho, ela vai funcionar de acordo com o que você pretende. Aqui nós temos aqui o interruptor, tá? Nela, ou chave de liga-desliga. O sensor de presença, de indução. Aqui nós temos aqui, ó, energia solar, a plaquinha pequenininha. Aqui o formato da lâmpada. Não precisa nem falar que foi feita na China, porque a grande maioria dos produtos à venda hoje no mercado vem direto da China, tá? Desse lado nós temos as mesmas informações. Aqui nós temos algumas fachadas demonstrando a lâmpada, tá? O funcionamento dela. Esse é o código universal, o código de barra. E aqui o código do item, né? KAL1978, tá bom? E como é essa lâmpada? Vamos tirar aqui pra nós vermos. Olha ela aqui, ó. Vou retirar da embalagem. Olha ela, olha ela, olha ela. Tá aqui, ó. Então essa é a lâmpada, tá? Dá pra ver aqui melhor agora que ela tem a característica de uma lâmpada incandescente. É um bulbo, um bulbo de vidro com filamento lá dentro, tá? É um filamento diferente do que nós temos o hábito de ver, em formato de mola. O daqui não é formato de mola, tá? O daqui tem um formato que eu nem sei dizer que material é. Mas eu sei dizer que fica incandescente igual a mola da lâmpada incandescente, tá bom? Olha os botões aqui, ó. Liga, desliga. O sensor de presença. A placa solar. A placa de energia solar, essa aqui, tem que ficar voltada pro sol. Os dois buraquinhos, tá? Que a gente vai fazer furo na parede, pra instalar no muro, na parede. Aqui dentro nós temos os parafusos, tá bom? E o manual de instrução que eu não sei onde eu coloquei, mas veio o manual sim, tá? Foi na hora que eu desmontei pra fazer testes nela que eu acabei retirando daqui. E como é que é essa luz aqui, ó? Por que que ela tá apagada? Aqui a minha sala tá representando o que está de dia, tá? Se eu apagar todas as luzes da minha sala, o que acontece? Eu vou fechar aqui, ó, essa placa, ó. Olha aqui, ó. Isso, olha aí, ó. Quando eu bloqueio aqui, ó, a placa solar, indicando que é noite, ó, a lâmpada acende. De dia, ela apaga e fica carregando. De noite, ela acende, tá bom? Clareando determinada área que você programou clarear com ela. Então, Davi, muita gente, eu tenho olhado os nosso site da internet, muita gente vende esses produtos que você tem aqui na sua demonstração. Por que que eu vou optar em comprar com você se eu posso comprar com outras pessoas? Tem três razões simples e básicas que eu gosto de deixar claro, tá? A escolha de compra é da pessoa. Mas quando você compra conosco, primeiro, você está nos ajudando a melhorar a qualidade e eficiência dos nossos vídeos. Segundo, você está ajudando aquelas pessoas que não têm condições de pagar um curso técnico. Porque muita gente tem aprendido eletricidade básica assistindo vídeos simples dos nossos canais. Não sou eu que estou falando isso. Se vocês acessarem os comentários dos nossos vídeos, tá? Como instalar uma lâmpada, como fazer um circuito em série, um circuito em paralelo, como instalar um chuveiro, etc. Vocês vão observar o comentário de pessoas que estão muito felizes por ter aprendido aquilo que elas não aprenderam sequer em cursos técnicos. E outra coisa, o terceiro argumento, a terceira ideia para vocês comprarem conosco, é que quando vocês comprarem qualquer produto na nossa lojinha de elétrica e cias, seja na Shopee ou seja no Mercado Shop, certamente esse produto que você está comprando foi testado por mim. Essa lâmpada aqui, ela está em teste desde as 7 horas da manhã. No futuro, eu vou postar um vídeo demonstrando o que foi que aconteceu, como é que eu faço esse teste. E aí, você compra uma lâmpada dessa, você vai falar assim, olha, pelo menos eu vi alguém testando e vi que funciona, vi como é que é a cor, que é bonita ou que é feia, não sei, depende do gosto de cada um. Muitas vezes eu deixei de comprar um determinado produto bonito que eu achei, eu achei um produto bonito, só que aí eu pensei comigo, eu não vou comprar não, que eu nunca vi ninguém falando mal nem bem daquele produto, então eu não vou comprar. Nos nossos canais é diferente, você opta por comprar isso aqui, nos nossos canais você vai ver vídeos nos quais foi feito testes de funcionamento, de carregamento, de descarregamento, etc. Eu estou falando dessa lâmpada, mas a balança foi testada, essa caixa de som foi testada, solda, ferro de solda, multímetro que está lá atrás escondidinho, essa sonda câmera endoscópica, todo mundo vende, mas dificilmente você vai encontrar um canal que faz vídeos gratuitos que testam todos esses produtos. Ou na pior das hipóteses, a grande maioria dos produtos. Beleza? Esse era o principal objetivo do vídeo, espero ter convencido vocês quando precisar comprar um produto, nos escolher, porque o canal durante a Covid passou por muita dificuldade, eu tive que nadar com dois braços, duas pernas e duas orelhas, Para conseguir manter hoje os vídeos, que na maioria dos casos ou são semanais ou são diários, vídeos curtos, são coisas simples, são assuntos muito básicos, mas que tem ajudado muitas pessoas. E se você também pretende ajudar essas pessoas, é simples, nos ajude a melhorar a qualidade e eficiência dos nossos canais. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim. Obrigado.